Os próximos itens, basta chamar em conjunto os itens de 14 a 19, tendo em vista que serão deliberados em bloco conforme... 14 a 17, tendo em vista que serão deliberados em bloco conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Primeiro, indago do diretor ou de algum interessado, se há interesse em destaque em algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação os itens do bloco, de 14 a 17. Eu voto pela aprovação em bloco dos itens de 14 a 17. Todos são relatados pelo doutor Jurosa, então, a não ser que ele vote contra ele mesmo. Também votou no sentido de aprovar, também voto no sentido de aprovar o bloco. Esse é o último item, né? É, uma questão aqui de ordem que o Fred está resgatando aqui. Ele resgatou lá o voto, vista do doutor Edivaldo, e lá dava conta de um valor de R$ 7.912.134. Portanto, está diferente daquele R$ 9. Eu não sei qual... Eu vou verificar, né? E, evidentemente, que o meu voto é compatível com o voto do doutor Edivaldo. Quer dizer, se por acaso for 7, será mantido 7. Eu vou verificar isso aí. É, até porque se não tiver total convergência, aí não há... É. Bem, então, o doutor Reis vai checar, mas, em princípio, o valor é aquele voto do Edivaldo, nós estamos aqui nele na tela, então, é no sentido de conhecer e dar aprovimento, mas, para estabelecer o valor da RAP, não em 9, mas em R$ 7.912.134. Se alguma coisa for diferente disso, na próxima reunião a gente faz devido esclarecimento. Não é isso, doutor Reis? Ok, ok. Então, sendo esse o último item da pauta, declaro encerrada essa quinta reunião pública com a ordem da editoria. Boa noite a todos. Boa noite a todos.